Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando into Dawn. Sushi? O óculos da menina. Óculos não, né? Rostoso. Vamos lá, vamos... Vê. Vamos onde o Josh foi, né? O cara só meteu o pé. Pra rua. Com... Ser o que lá fora. Seja o que tenha lá fora. Não, não, o Chris. Tem que seguir o Chris mesmo? Caralho? Aperta aí, menina. Hum, porra. Uou! Um painel! Que surpresa! Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só uso o Washington mesmo, pra terem passagens secretas na cara. O cara desse cara, velho? Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, 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 não. Você vai. Nossa, valeu! 11 e 19. Uau! Ai, menina! Porra, é essa? O que é isso? É um aranha aqui no que horror, mano. Um aranha. O que? O que você achou? Ué, eu não consigo virar? Ah, tá. Nossa. Eu vou pegá-las, fazê-las sangrar e arrancar as suas peles brancas e suaves. 16 malditos anos. Esperei 16 malditos anos pelas belezinhas de Hannah e Patch. É o quê? Caramba! Dá uma olhada nisso. Não, todo mundo tem que saber, né? Eu não quero te assustar, mas... Olha isso! O quê? Cris, o que é isso? Achou que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É, é uma carta. Deixa eu ver. É, uma ameaça. Cris, isso é sério. Temos que encontrar o Josh agora. Beleza. Meu Deus do céu, caralho, que susto, mano. Vamos seguir a porta aqui então, né? É bem seguro. É bem segura. Calma. Ih, olha, pega essa máscara aí e pia nele. Né? Nossa, que medo da porra, mano. Acha que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Beth? Eu acho. A coisa foi pesada mesmo. Eu já li isso aqui. É... Departamento de Raça e Etnia. Tá? Ah, caro doutor Suafan. Suaf, foda-se. Muito obrigada por sua resposta. É bom saber que a tribo ainda sente que tem vínculo com esta terra, mesmo que tenhamos observado alguns problemas infelizes. Grafites, pessoas, dormindo em construções anexas. Afinal, isso é o lado de seus ancestrais. Eu contatei os descendentes da tribo e tenho a intenção de fazer uma doação para o seu conselho de anciões. Não será fácil curar as feridas do passado, mas sinto que esse é um passo necessário. No verso, vi aquele maluco de novo. Quinta, nove e dezessete, rondando o galpão do gerador. Vou começar a registrar. Tem o meu aqui, a três? Vi aquele maluco de novo. Parece que foi escrito pela mãe do Josh. É, ela estava se esforçando para acertar as coisas, como uma tribo local ou algo assim. É, o karma desse lugar é antigo. É, não é? Vai dar susto? É susto que esse jogo já está com susto. Calma, saí? Não, saí ainda não. Tem um osso lá fora. Tá. Não era para sair. Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei. Era de um sargento, dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e que não podia fazer nada. O que você está dizendo? Era como se fosse um aviso. Bom, tinha aquele cara que eu te falei. Espera, espera, espera aí. Que cara? O cara que ameaçou os waspons, ele disse que queria se vingar queimando o lugar inteiro. E eu achei aquela carta bizarra. Cris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor, está despedido. Não me demite, eu preciso desse emprego. Ele está se machucando? Caralho, quase quebrou o Apple Watch do moleque. Eu preciso ficar que nem esse cara. É um talento, meu. Um ótimo talento. Um ótimo talento eu fazendo piada enquanto tem um... Psicopata aqui com a gente. Cadê a Senna? A Senna foi tomar um banho, né? E nunca mais... E nunca mais se viu se falar de Senna. Que porra é essa? Cada vez que eu progredo, esse cara fica mais estranho do que o escritório dele. Ele está mais calvo. Ou ele já era calvo? Mostraria a você algumas imagens de pessoas que você conhece e gosta? Hum... Hum... Mas talvez não goste tanto delas quanto finge gostar. Isso é um exercício de honestidade. Me dica de qual pessoa de cada par você gosta mais. Sem pressa, suas respostas são importantes. Ah, eu já tenho os meus favoritos. Eu prefiro a Senna. Eu acho ela bem mais madura do que o resto. Eu gosto do Mesh também. Ele é mais maduro do que essa puta aí. É... Hum... Hum... Eu prefiro a Ashley. Ela é fofinha. O Chris também é legal, mas... É, acho fofinho. Hum... Eu prefiro... Eu prefiro o Mike, mano. Ele tem seu jeito, mas... Acho que ele pode melhorar. Eu prefiro... Eu prefiro o Josh, que a Emily... Até agora eu só vi a Emily falando merda, né? Não tem mais o que discutir. Eu prefiro o Chris. Certo? Uhum. Me diga... Nesse choquinho que você joga com tanto selo... Quem você mais detesta? Hum... Ela não gosta da Emily. Clássico. Né? Muito chata. Chata pra caralho. Eu sou conhecida demais para o seu gosto. Muitas vezes, falta de confiança se manifesta como autoconfiança excessiva. Pense nisso. Não acha que se parece com... Você? Como é que é? Ah... Mas o nosso tempo terminou novamente. Conversaremos de novo. Como assim, Emily? Se parece comigo? O que você quer dizer com isto? Por que é que tem um maniquí com essa merda de cabeça, viu? Ai... Aguenta! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito. Ele tem uma história interessante... Olha, olha os braços. Olha esse braço. Desculpa. Eles avisou que não deveriam continuar o projeto de construção. Eu tô falando. 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 Será que aparece na câmera? É a recapitulação, né? Não... E esse urso aí? Faz um tempo, né? Que não tem a Emily e o Matthew, né, mano? Nossa... Que legal, velho. Ih, é com o Mike já? Ai, meu Deus, velho. Ah, porra! Mas que merda! Jessica! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jess! Jess! Tá meia-noite quase, mano. O que pariu? A escape é o Natalio. Foda-se, velho. Caralho. Eu não tenho piano. Nossa, nossa! Mano, meu coração tá acelerado, na moral. O que é isso? Ai, Jesus! Merda, merda! Meu Deus. Jess! Olha pra direita, porra! Que que é isso? Pula, pula, velho. Mas que droga! Nossa, velho. Merda, 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 merda! Quebrou a lanterna. Nossa. Que música é essa, velho? Não, eu errei! Meu Deus, eu errei. Eu achei que era trebola. Pula, vai, Michael, caralho. Agora é bola. Tá de sacanagem. Nossa, é muito rápido, velho. É muito rápido. Pula, pula, pula. Tem que ser rápido, mano. Vocês viram o segundo? Faltou um milésimo. Eu juro pra vocês. É, arriscar a descer. Desce deslizando, velho. Ai, não, que droga, não! Nossa senhora. Vamos, vamos. Vamos lá, Mike. Nossa, mano, eu não consigo nem falar, velho. A moral. Caralho, esse lampião aí é brabo. Aliás. Nossa, mano. Jessica! Meu Deus. Jessica! Jessica, tô indo! Calma, tem que descer, tem que descer. Vai rápido, moleque. Mano, na moral. Opa, calma aí. Tem alguma coisa aqui. Eu sou Lutinho, eu sou Zé. Lute. Amarelo. Vai, amarelo. Meu Deus, um cachorro. Uau. Uau. Muito bom, os totens de orientação, né? Vai pra cá? Nossa. Jessica! Cadê? Ah, não! Michael! Jess! Opa, que pariu, cara? Pra onde eu tô indo, velho? Não! Vai lá. Ah, Deus! Não! Jessica! Ai, meu Deus. Jess, Jess, você tá bem? Caralho, velho. Nossa, ela tá toda fodida. Nossa, ela tá toda. Nossa Tem que escalar Rápido Não, eu sou assim Eu sou high-decore, mano Nossa, mano, o bola Sempre me foge, olha isso Vem pro papai Vem pro papai Jesus Cristo Vai, Mike, faz a boa Vai Nossa Senhora Não, mãe É um homem Não Não vou atirar nele, não Que merda Arminha travada de merda Travou a arma ainda, eu acho Jesus, rápido Ah, ótimo, outro lampião Maravilha Olha essa porra Mano, é muito louco Que o touchpad Ele não Ele não reconhece o meu dedão Ele reconhece o meu indicador Boa cura, né Que tecnologia incrível De dormir Treze Ai, ai Ai, porra Eu não vou atirar Oh, meu amor Ah, ai 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 Não Ai Ai Mano A mansão do menino Meu Deus, velho A mansão lá que o Que o moço tava indo Não era aqui não, né Pode mirar pro outro lado? Eu tento muito Mirar pro outro lado, mas ele não deixa Deixa eu ver Com licença Pega uma faca aí, que tal? Tem um louco com vocês A Sam Tá no banho dela, né? Ela tá tomando banho Não ouviu nada Não ouviu nada, né? Ele não pega uma faca sequer Não pega uma arma Ai Ah, merda Não Isso é o sangue da Ash, velho Calma Não, não dá pra ir Tem um obstáculo ali Vou ver se eu consegui Aí ali na esquerda Ali Não dá Aqui dá, não? Não Vamos ver se tem algum totem Aqui, né? Fazer uma coleção de totems Não tem Ele não vira a câmera, mano Siga em frente Siga em frente Eu jurava que eu vi uma pessoa Mas era só esse pau aqui, velho Pois é, velho Ashley 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 Kaio, olha o cara Ashley Andando no mato sozinho, mano Sem nada Oi? Isso aqui é um celeiro, é? Caralho Caralho Eu falei um ai antes do caralho Chris, você está aí? Olá, e obrigado a todos por comparecer Esta noite, conduziremos um pequeno experimento Uma espécie de teste Agora, para este experimento, precisaremos da cooperação de duas cobaias Joshua e Ashley Mas, vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir Qual cobaia viverá E qual morrerá Ah, não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus Chris, tira a gente daqui Por favor Por favor, acalmem-se todos É algo bem simples Christopher Você tem uma alavanca bem na sua frente Tudo o que precisa fazer É escolher quem vai salvar Por favor, isso não está acontecendo Meu Deus, isso não está certo Também, 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 vai dar tudo certo Puta merda, puta merda, puta merda Campeão Vamos pensar nisso um pouquinho Chris, você não pode me deixar morrer Não, um segundo Eu não consigo pensar direito Merda Vou salvar a Ashley, mano Ashley, vou te dar dessa Você não vai morrer Obrigada Por favor, não Isso é loucura Isso é anormal Não está acontecendo Chris, por favor Então Você decidiu salvar a Ashley? Não, 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 não Não, não, não Ai, meu Deus Eu acho que fazemos amigos, cara Eu acho que fazemos amigos Desculpa, desculpa Por que você vai arruinar? Por favor Não, por favor Não 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 faça isso, por favor Meu Deus Meu Deus Pera gente daqui Não, não, não Não olha a Ashley Não olha a Ashley Por que eu não posso olhar? Chris, por favor Diz que ele está bem Por favor Eu estou indo Eu estou indo, Ashley Eu vou descer você Para, por favor Vamos, vamos descer você Vamos Temos que sair daqui Não Não Temos que ir, ok? Não Isso nem conta como morte, né? Que eu não tinha o que fazer Ih, eles aí Caralho, velho Eles saíram Quem? A Ashley? Você está bem? Chris, o que aconteceu? Josh Josh? O que? O que? Ele está morto Vem na nossa frente, cara Do que você está falando? Um maníaco Maníaco? Ai, meu Deus Chris, o que? Eu matei ele Eu matei ele Foi culpa minha, Matt Não, não Isso é loucura A gente precisa de ajuda Cortou bem no meio Vamos dar um jeito nisso Eu não sei Precisamos de ajuda agora Eu não sei Eu não sei Emily, a gente deveria procurar os outros Mike e Jessica estão trepando por aí Que vai saber onde a Sam está? Acho que ela está no chalé Tá bom Você está certo Procure junto os outros Mas se tiver um maníaco por aí A gente precisa de ajuda também, né? Não ficar só esperando Mas e? Por que estamos discutindo isso? Vamos! 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 Vai para a Sam agora? Não Eu nem sei o que comentar, velho Eu estou... Estou em baixo de bacada Olá, de novo As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria Nossa, está super... Está ótimo Está ótimo Está ótimo Está sim Essas pobres pessoas estão tendo o que merecem Não grita comigo O que você quer? Estou tentando te ajudar Esse jogo que está jogando Entende que não é bom para você Não é bom para ninguém E não posso dizer Está demonstrando muita caridade Jogando assim O que esse cara faz, aliás, mano? Ele é meu terapeuta E aí? Você pretende continuar com essa auto-indulgência Elaborada? Está me assustando Ei, pare com isso E você acredita Que eu sou real? Você... Ai... Não? Não? Só... O teu escritório está todo fodido Não sei o problema Tudo se resume a isto Você ainda consegue perceber a diferença? Eu duvido Eu vou até tomar uma água aqui O que foi isso? Pode ser um monte de coisas E nenhuma delas é legal Aí, para com isso Aqui está o seu ingresso Para o mundo dos espíritos Eu já tomei susto demais Por uma noite, ok? Eu estou vendo um banho quente Na minha bola de cristal Divirtam-se Desculpa É loucura Jéssica! Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, merda Tem um indivíduo Que consideramos Como um possível suspeito Mas sua localidade Atualmente é desconhecida Sabe Ainda há um sanatório No monte Ele poderia estar escondido lá Ah, é o sanatório Não é o chalé Seis horas Para o amanhecer Isso não é bom Nada bom mesmo Caralho, o cara tem dois lobos O cara conseguiu domar dois lobos Brabo Vou ter que entrar aí, então Caralho, velho Ele está todo fodido também, mano Nossa senhora, velho Olha isso Vamos dar uma olhada de perto A gente está toda acabada Tá bom Bom, gente Mas eu vou deixar isso Para o próximo vídeo Eu espero que vocês Tenham se divertido Muito obrigada Pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário Aqui embaixo Que isso me ajuda muito mesmo E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau E tchau E tchau E tchau